Fala Olivaldo, beleza? Então Olivaldo, mesmo já tendo consertado ele uma vez, ele ainda deu mais problema ainda, porque ele foi pra outra assistência e chegou lá, como é de praxe né, o técnico sempre dá um jeitinho de a gente se matar pra poder achar o defeito, mas enfim, vamos lá. Como eu havia te dito, os buffers do display queimado, o multiplexador e o buffer do display queimado, os dois, retirou o componente pra não saber o que que era, faltando componente, a fonte em curto a ponto de ter 30 volts em cima do processador, cara, milagre, milagre, porque quando eu entreguei o aparelho, eu não entreguei com a fonte queimada, e ele me entregou o aparelho com a fonte queimada, a tensão que sai do transformador que entra na etapa da fonte, passava direto pelo regulador e vinha em cima dos componentes, por isso que teve componente aqui que tinha até buraco em cima, entendeu? Como não queimou esse processador? Cara, pergunta a Deus, Deus é quem sabe, só que o problema não era só esse, por quê? Como a gente não consertou ele da primeira vez, agora ele voltou com problema também no pedal, Olha o pedal do camarada, filho, olha isso, ó, meu, tinha umas vias do cabo quebrado, e essas vias do cabo quebrado, cara, é, olha o que eu tive que fazer pra poder descobrir, cadê o cabo? Olha o cabo velho, ó, eu tive que desprim, ó, eu cortei o cabo, eu cortei o cabo aqui no toco, eu cortei o cabo aqui no toquinho, entendeu? E testei, aí daqui até o toquinho tava bom, e fiz a mesma coisa aqui atrás, cortei aqui assim, ó, e testei, e estava bom, Então eu peguei a parte do fio que sobrou, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, e testei continuidade nela, cara, não tem continuidade em duas vias do fio, só que o problema não é esse, o problema é que é assim, normalmente quebra onde o cabo faz a curva, ou perto do aparelho, ou perto do pedal, aqui, cara, mesmo depois de eu ter feito toda essa tragédia que você tá vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, Eu não consegui, vou jogar até aqui pra poder ver melhor, ó, eu não consegui achar aonde o cabo tá rompido, aí chegou a hora que eu desisti, saí aqui, dei um pulo lá no centro, comprei um cabo novo, entendeu? Consertei as merda da placa, e vamos ver aqui, eu não vou colocar o contra-ângulo não, bicho, que eu já tô tão nervoso com isso aqui, que vai funcionar, você vai ouvir aí pelo barulho, vamos lá, ó, eu vou apagar aqui pra poder aparecer a luz aqui, ó, Ó, olha que top Ó, peraí que não funcionou a água aqui, porque aqui não tá plugado, peraí, tem que funcionar a bomba d'água junto, ó lá, agora tá plugado, escuta o barulho E aí, a bomba d'água mais, agora vamos colocar a rotação, opa, aqui não, aqui, agora girando, é, sentido reverso e com a bomba d'água ligada Vou tirar o reverso Não, eu tirei a água, vou tirar o reverso As funções no painel Perfeito Escolha do contra-ângulo Velocidade da bomba Acabou essa novela, graças a Deus Certo, chefe, pode vir buscar Atenção no painel